Quem dirige o ICMS fixo da gasolina deve ser reduzido em cerca de 24 centavos. Pois é, essa confirmação veio depois de uma reunião, Paulo Miller traz os detalhes, mas a gente quer saber, Paulo, se tem previsão aí de redução no litro da gasolina. Lá pra junho, viu, Marta? Lá pra junho que a gente pode ser, que a gente sinta aí na bomba, uma redução do valor do ICMS, no valor final que a gente paga. Só pra gente entender mais ou menos o que aconteceu na semana passada. Teve uma reunião do Comitê Nacional dos Secretários da Fazenda dos Estados, que é o CONFAS, e na quarta-feira eles definiram um aumento pra esse ICMS fixo. Fixaram o ICMS da gasolina em 1,4572 por litro do combustível. Já na sexta-feira, em uma nova reunião do CONFAS, em novas discussões técnicas, o CONFAS decidiu baixar em 0,24 o ICMS fixo e fixou o valor desse ICMS para os estados de R$ 1,22 por litro do combustível, no caso da gasolina. Isso na prática, de acordo com o próprio CONFAS, houve uma avaliação técnica de que o combustível é um produto essencial, que foi determinado numa lei complementar lá de 2022, uma lei, inclusive, que está sendo questionada por vários estados no Supremo Tribunal Federal com relação à constitucionalidade dessa lei. Mas o fato é que, com base nessa lei, o CONFAS chegou no acordo entre os secretários de que o combustível, por ser um produto essencial, precisaria de uma nova análise técnica e daí, então, baixaram por centavos esse ICMS fixo. Nessa reforma do ICMS, estava previsto essa aplicação desse teto único do ICMS a partir de julho. E daí, nessa reunião também, que foi acompanhada pelo próprio STF, houve aí uma antecipação do prazo para junho. Então, a partir de junho, tem esse ICMS fixo, alíquota única para todos os estados. E aí, essa tendência aí, que a gente só vai confirmar lá em junho, de talvez, na bomba, também, a gente sinta aí uma redução do preço. Como eu falei, a gente só vai ver isso realmente lá em junho, quando houver essa redução desse ICMS fixo. Com relação ao diesel e biodiesel, o valor que foi fixado foi o seguinte. Isso já foi um valor fixado lá em dezembro, que foi mantido, né, para o diesel e biodiesel em 0,9424 por litro. Já o GLP ficou em 1,2770 por quilo. No caso do diesel e biodiesel e do GLP, essa mudança, ela foi adiada de 1º de abril para o dia 1º de maio. No caso da gasolina, antecipada de julho para junho. Vamos esperar, a gente tem alguns meses aí, né, tem dois meses aí para a gente ver. Vamos ver se aqui na bomba, no final, né, das contas, a gente acaba sentindo esse reflexo. Marta e Lucas. Essa eu quero ver, Paulo Miller. Obrigada pelas informações.